O benefício está garantido para centenas de pessoas do bairro Mangueirão. As obras de calçamento contemplarão várias ruas, transformando um sonho antigo em realidade. É muita alegria aqui, porque o que a gente estava esperando é muita alegria, viu? Todo mundo está alegre. Ah, meu marido, um sonho, viu? Meu marido está para a Bahia, né? Chega hoje. Aí eu disse, olha, hoje o calçamento está saindo aqui, viu? E ele disse, não acredito. Depois é, pode se alegrar, porque aqui a poeira vai acabar mais. São cerca de 9 mil metros quadrados de calçamento. Uma obra, fruto de um trabalho nos primeiros meses da administração do prefeito Oliveira Júnior. Agora, em fase de execução, beneficiará também os moradores da Rua do Fio. Realizado para nós, graças a Deus, a maria é boa demais. É, vai melhorar muita coisa, porque vai melhorar a poeira, né? E se botar umas manilas mais ali, aí a água torreia diminui mais também, né? Esta é mais uma ação da Prefeitura Municipal de Miguel Alves.